E aí, Piazada, iniciando o vídeo hoje em clima de oficina, meu filho. Dá uma segurada aí, Sando. Ó o louco, bem é louco. O homem é louco, o homem é louco. O homem é louco. E aí, Piazada, viemos aqui na oficina hoje. Dilo, oficina do Dilo, Piazada. Porque essa semana o caminhão vai dar oficina. Furou uma cuica aqui, ó. Mas nada que os guris não se abalem, né? Esse deu uma viajada bruta essa semana, né, Ricardo? Foi pro Espírito Santo, voltou com uma mão pra São Paulo. E São Paulo foi lá em Sorocaba, carregou pra Curitiba ontem. Hoje já jogou no chão aqui. E aí, os guris não param, velho. Aí, tá até passando pretinho aqui. Outra coisa, comprei uns pneuzinhos. Olha que bom, um portadinho. Vai que vai. E outra coisa que eu vou mostrar aqui, vamos ver o que ele fez ali, ó. Ele isolou a cuica. Olha lá, ó, pra vocês verem, ó. E dobrou a mangueira, ó. Por quê? Porque furou a cuica. Tava vazando o ar. Deixa eu sair daqui, que esse moleque é louco. Vazando o ar. E nós vai ver o que rola aqui. Positivo. Bora pro vídeo, Bastionzinho? Que deu oficina. Antes que eu me esqueça, Bastionzinho, deixa eu avisar pra vocês. Que tá nos últimos 17% da nossa ação lá do caminhão roxo. Se você não tá participando, participe ainda. Tem os bilhetinhos premiados na descrição. Você acompanha tudo como é que tá rolando, como é que tá acontecendo. Deixou fazendo vento lá, Bastion? Os guris é bom, né? Os guris é bom. Não para, né? Correria. Coisa boa, rapaziada. Acelerou. Mecânico, motorista. Tem que ser assim, meu filho. Tem que se virar, rapaz. Não vai dirigir o caminhão velho. Caminhão velho, cara, tem que ser mecânico, motorista. Mas é isso aí, Piazada. Participe. Não fica de fora. Tá acabando os bilhetinhos. Últimos 17%. Sorteio marcado pro dia 18 dos 5. E aqui tá o Sandro, Sandro. Não foge não, meu filho. Desenrola a nossa vida aí que eu tenho que botar os robôzinhos pra trabalhar. Traga o caminhão, boleto. Tô precisando de serviço aqui. Tô precisando de serviço como, rapaz? Não cabe caminhão aí dentro mais. E esse vintão aí de quem que é? É teu esse vintão aí? É. É mesmo? Foi na gripe. O Ivex já vendeu? Trocou nesse vinte? Quanto vale um vintão desse? 180? Que ano? 2006? Olha aí, ó. 180, 2006, eletrônico. Esse que dava uma rifinha. Bala, né, Piazada? Cê tá doido. Mas a única coisa que eu não gosto no 16-20 é um baita de um caminhão, né? Só que, ó. Vamos ver se tá fechado. Fechado aqui. Gabininha é muito pequenininha, né? É um bom caminhão, né? Vintão, véi. Brabo. Aí, rapaziada, deixa eu dar sinal pra você. Meu amigo aqui, ó. Deixa eu dar sinal pra ele. Póvinho, Póvinho, Póvinho. Aí, ó. Vocês tão vendo? Vai carregar ferro. Vai levar ferro? Bastinho, tem que ter sirene de ré, viu? Tem que ter sirene de ré. Se chega nessas indústrias de... Usiminas, ArcelorMittal, numa vale do Rio Doce. Se não tiver sirene de ré, não entra. Aí tá, ficou no grau com essa carroceria, né? Vou deixar um videozinho aí dele. Umas fotinhas aí pra vocês verem, rapaziada. Carregou uma mão essa semana. E aí, piazada. Já encostou o caminhão aqui agora pra trocar lá com o Ica. E eu vou perguntar pro chofer ali. Eu tava vendo no Facebook esses dias. Por isso que eu não gosto, pessoal, de ficar falando valor na internet. O povo chega e fica xingando nós, fica brigando com nós. Tava vendo lá os comentários. Muita gente falando que a gente tava contando mentira e coisarada. Debate pronto, ó. Só vou virar a câmera aqui, ó. Debate pronto. Eu vou perguntar pra você. O que você carregou semana passada aqui em Curitiba? Cara, carregou tudo pro Espírito Santo. Pro Espírito Santo, né? Que valor que você foi pra lá? 8,5. 8,5, né? Mas o... Ah, não. Desculpa. Carreguei uma estrutura metálica 8,5 pro Espírito Santo. 8,5. E mais um complemento. De 1.500. Então você foi por 10. 10,5. Daí você chegou lá em Linhares, né? Linhares. Eu subi com 5 mil quilos. 5 mil quilos. Daí você chegou lá em Soretama, né? Não. Cheguei em Linhares. Descarreguei em Linhares. Descarregou em Linhares pra voltar? Pra voltar eu descarreguei um pouquinho pra frente em Soretama. Soretama. Dá uns 30 km, né? Pertinho. É. Frutas Caliman. Frutas Caliman? Carregou daí lá pra São Paulo. São Paulo. É o mercado municipal de São Paulo. Aí, ó. Foi lá no mercado municipal com uma mão. Por quanto foi o freto? 4,5. Então já deu 14,5. Isso, aham. E daí você tava lá em São Paulo na quinta-feira. Você descarregou na quarta, no feriado lá, né? Descarregamos. A partir das 6 horas eu entrei na rua lá pra descarregar. Aí, ó. Daí descarregou lá. Foi lá em Sorocaba e carregou pra Curitiba ontem. Quinta-feira depois do almoço. Eu coloquei o tempo pra carregar lá e carreguei hoje de manhã. Descarreguei hoje de manhã. Quanto pagou esse? 2,600. Então você já fez 5,100 voltando Espírito Santo? Isso. Então você fez bruto na semana, 15,100? Mais ou menos isso. Ah, em uma semana? Uma semaninha. E agora? Vai carregar o quê? Porque hoje é sexta-feira, tá trocando a cuica aí. O que você vai carregar hoje? Semana-feira eu vou carregar uma carguinha pra juiz de fora. Por quanto? Tá certo já, 5,800. Então pronto, rapaziada. O povo que fala que nós tá mentindo. Eu sou mentiroso, mas os guris são mentirosos também. Olha lá, piazada. Aí os caras estavam falando assim, da onde? Não trouxe que fazer 40 mil bruto no mês. Na semana ele fez 15 mil reais, rapaziada. Na semana. Eu vou fazer essa semana, giro da semana, eu vou falar dos três caminhões, o que eles carregaram, pra onde foram, quanto foi o faturamento, mas vocês estão vendo aí. Depois eu vou fazer na semana e vou mostrar os prints, os valores, frete de frete braz. Teve o do César também, carregou da Bahia, pro sul da Bahia, voltou ali em Soretama também, e carregou com uma entrega pra BH, e hoje tá lá em BH carregando mais um complemento pra Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É, piazada. Mas infelizmente, rapaziada, a gente fala as coisas, e muita gente vem chamada de mentiroso. Eu vou até reagir, vou fazer um vídeo de qualquer hora, reagindo nos comentários, que o que tem de comentário negativo, rapaziada, eu acredito assim, que é pessoas que não seguem a gente, não acompanham, não tem noção de frete, estão por fora do mercado, mas tem cada comentário assim, cara, maldoso, cada comentário maldoso, no Facebook, tava no Facebook, que no YouTube não, né, cara, aqui é dificilmente, o cara que chega aqui, né, agradeço muito por isso, o cara que chega aqui, ele começa a ver os vídeos, ele vê o jeito que a gente trabalha, ele não vai ficar falando que a gente é mentiroso, porque a gente mostra, é preto no branco, meu filho, que não é mostra, é tudo. Mas no Facebook, vem muita gente aleatória, às vezes você larga um vídeo no Facebook, dá lá um milhão de visualização, e você tem o que? 200 mil seguidor, 215 mil seguidor, então praticamente, mais de 300% que tá vendo vídeo, não te segue, né? olha o que que pingou aqui, essa resina que pingou aqui, né, Nico? Ele falou mesmo que esses tempos atrás, pingou uma resina, carregou um material, pingou uma resina, parece uma cola, caramba, olha, olha por cima aí, ah é? Pingou uma resina, ele carregou uma resina, esse tempo atrás, ó, tem até mamão podre aqui, pra provar, pra provar que é verdade, que se carregou mamão, tá brotando aqui já, tem mamão na gaveta ali, os caras estão fazendo besteira, tem uma caixa cheia de mamão, não, os caras estavam falando que era mentira, nossa, porque eu fiz um vídeo, eu tava vendo o Facebook, rapaz, 90% dos comentários, ela falando que eu era mentiroso, que eu falei que um truquinho desse aqui, faturava em média, ó a barbeiragem aqui, essa aqui é barbeiragem, acertei, que 90, que era tudo mentira minha, que um truquinho desse aqui, não faturava 40 mil bruto no mês, que jamais um truque fatura 40 mil, cara, tem cara aí faturando 60 mil bruto num truque, é eu que dou uma segurada nos piá, a gente não faz nordeste, se nós fizesse nordeste, e os piá gostassem de andar um pouquinho mais, faz tranquilo 60 pau, né? Você segura nós, se deixar, vai embora. Se deixar, vai embora, eu perco os motoristas e tudo aí, tem que dar uma freada, né? Se não, eles perdem mulher, perdem tudo, aí vai só ficar na estrada, viajando igual doido. Já o Mateuzinho tá uns dias longe da mulher, mas faz 15 dias que tá na estrada. Só eu fiz 16 essa semana, o Cesar fez um fretão bom também pra caralho, o Mateuz também. Foi. Eu acredito que não tem, velho. Não ganha dinheiro pra não só trabalhar, né? É aí, ó, viu, Piazada? E ali, ó, quem tá aqui mexendo já? Ó, os guris é brabo. Piazada, ó, se vocês não sabem mexer com esse tipo de coisa, com o Ica, toma muito cuidado, leva numa oficina, você vai tirar ela pra trocar, né? Vou tirar, depois nós vamos mostrar ali pra vocês, que isso aqui é um perigo imenso, rapaziada. Ali dentro dessa cuica, tem uma mola, que se o cara for soltar as braçadeiras, sem travar a mola, o cara pode até morrer, não é não, irmão? É verdade, isso aqui é perigoso pra caramba. Isso aqui é perigoso pra caramba, tem que saber mexer isso aí, não é pra qualquer um, não. Então, quando acontece isso aí, se você tem recurso, e vai numa oficina, leve, treve pra alguém especializado pra mexer, ou se não, faça que nem o Ricardo, né Ricardo? Isola, dobra a mangueira, descola pra... Vem mais devagarzinho, ele desceu ali por Juquiá, pela serrinha de Sorocaba, com aquela roda isolada, ele dobrou as mangueiras, mas porém tem mais uma, duas, três, quatro, cinco rodas freando, não tem só uma não freando. Falei pra ele, então, vem devagarzinho, freia motor, não abusa, e que você chegue em casa, a mesma coisa. E veio, chegou em casa, agora vamos arrumar aqui, já pra segunda-feira, tá pronto pro carregamento, né Ricardo? Acelerar, tem mais uma semana que vem pra fazer, já. Semana que vem, vai carregar lá em... nos PG, vai carregar na Ponta Grossa? Ponta Grossa. Uh, lá ele! Ai que delícia! Então ele é? É. Vai carregar a Ponta Grossa, lá pro juiz de fora, dele juiz de fora, exato. Deixa eu correr atrás do homem, que ele já saiu correndo com a cuica aqui. Ô Bençoado, deixa eu falar pra você, posso filmar o senhor? Não é foragido, nada? Não. Porque você é novo por aqui, não te conhecia ainda. É, faz uns três meses. Ah é? Você é da onde? Aqui do Curitiba mesmo? Eu sei do Curitiba. Ah, que beleza, rapaziada. Então tá lá, vamos filmar o maninho. Tá aí ó, não tem os parafusos aqui ó, vem aqui ó, tá ligado ó, já tem um, isso que a gente usa pra comprimir a mola, que é que lembra essa mola. Caso, caso ela esteja freando o caminhão, você tira esse aqui e puxa a mola, não é? É, exatamente isso aí. Aí Ricardo, tem muita gente que às vezes é leigo, né, sabe? Aí ó, quando acontecer, daí não, mas de qualquer forma tem que dobrar a mangueira, né? Tem, tem que ter que ficar, ou? Não, depende, aqui tem o diafragma, né? Se o diafragma estiver vazando, no caso, não vai estar soprando ar, Então daí não vai ficar carregando ar no caminhão, no caso, vai ter que dobrar a mangueira, E aqui no caso, se travar, vai chegar a travar a roda, né? Aí você tem que liberar a roda. É, se travar a roda, você tira esse pino, você trava a mola, pra daí poder soltar essa abraçadeira aqui, ó. Muita gente já chegou a falecer com isso aqui, rapaziada, porque às vezes a pessoa vai querer mexer, ela abre isso aqui, a hora que abre essa abraçadeira, isso aqui pula com tanta força, pensa, isso aqui que faz frear o caminhão. E o que faz a mola ficar destravada é o ar. Toda vez que você pisa no freio, daí a própria mola aciona os patinhos, que daí freia as rodas. Isso aqui tem uma força violenta, né, cara? Olha lá, e agora ele vai e coloca ali, vai puxando a mola, pra travar a mola nessa tampa aqui, ó. É isso, não é? É isso. Se estiver falando besteira, você me corrige. Aí, ó. Aí, Lítia. Outro detalhe também, rapaziada, além de, pode ser o diafragma furado, que é uma borracha de vedação dentro da cuica, mas pode ser também a mola que quebrou. Do Iveco, já teve outros caminhões, acho que foi do Matheus que uma vez quebrou a mola. Com essa mesma quilometragem, aproximadamente, 350 mil quebrou uma mola. Então, pode ser a mola de dentro da cuica que tenha quebrado também, viu? Olha lá, vale força ali na pressão. Você usa a máquina, hein, pra abrir ela? Aham, porque daí a gente consegue... Soltando devagar. Aí vai ser, eu solto aqui... Vai, levanta devagar. É, o seguro morreu de velho, né, Pia? É, com certeza. Olha, tem uma regulagem, tem uma regulagem pra poder controlar a altura, que legal. Agora vai dar altura. Se for perigoso, você me fala, que eu não tenho esse gorro de vida bom, Pia, daí eu saio longe. Tá certo. Tá tudo sob controle ou não? Ah, tá tudo. Tá? Espero que esteja, né? Espero que esteja. Olha a manobra que ele vai fazer de agora, ele vai... Macaquinho. Macaco de ponta cabeça, olha que louco. Olha lá, apesar, soltou o marafuso da braçadeira. Olha ali, segura, fechado. E aqui, que já é a borracha, é, né? É a borracha da Cuica. Agora nós vamos ver. Sai de longe, né? Sai de longe, vai começar a soltar, olha como é que vai levantar. Vamos ver agora se a mola quebrada. o vazamento de ar, né? O afurou. É, Cuica furada. Esse aqui é o diafragma. E a mola quebrada. Quebrada, não é? Quebrada. Quebrada. Caramba. Cadê, cadê o pedaço dela, o outro? Tá lá dentro? Aham. Ah, tá lá dentro. Vou soltar aqui agora. Essa mola tem aí, a troca, a sua mola troca, né? Troca a mola e o diafragma. Aí, ó, o diafragma furou, porque provavelmente a hora que quebrou a mola, furou o diafragma nessa ponta ali. Por que que quebra a mola? Ah, é muita força, né? Muita pressão. Vai envelhecendo, né? O outro já tem 4, 5 anos de uso, né? É normal começar a quebrar as outras agora. Você tá freando demais, cara. Você não pode frear, não pode usar o freio. Não é que quando quebra a mola assim a culpa é do motorista que freou? É sempre o motorista, cupim de ferro, né? Cupim de ferro não tem outro. Ei, é 10 freando demais, né, o segredo é não usar o freio, né? Olha lá, agora ele vai lá, faz o pedido. Você ainda é lá, quanto do motorista? Olha aí, rapaziada, ó, quebrou ainda? Dois pedaços? Três pedaços. Três pedaços? Caralho. Certo, ele quebrou um pedaço, depois quebrou o outro, né? Olha lá, olha que estranho, né? É, pensa essa mola pressionadora, olha o tamanho da mola, pressionada numa latinha. Só isso aqui, né? Imagina. Nem mexe, imagina. Isso aqui é pra travar o freio mesmo. Ó, e tá quebrada há muito tempo, ó. Sem sujar, né? É, tá quebrada há muito tempo. Provavelmente ela tava quebrada, só que daí só furou agora, né? Só furou agora, né? Demorou um pouco mais pra furar, né? Aí, provavelmente ela quebrada era há muito tempo. Mas tá bom, agora vai ficar com freio. A hora que você frear e não frear, vai ser essa. É. Se não gastar a lona de freio, só se não gastar a lona de freio, né? Ou se não, você vai ter que estar embaixo do caminhão e colocar o dedinho aqui, ó. Se colocar o dedo, identifica, mano? Identifica, porque o que acontece? A mola, vamos dizer, vai vir aqui, né? Vai, vai lá. Você vai ver se esse aqui, ele vai estar perto ou vai estar longe, entendeu? Tipo, você colocou que ele está encostado, você vê que ele está aqui, entendeu? aí você sai que eu quebrado. Porque ele tem que estar longe. Olha ali, ó. É, rapaziada, já conseguiu apertar a mola, já conseguiu colocar a trava, só está apertando ela para ser mais fácil, olha lá, está vendo que está subindo, para ser mais fácil de apertar o parafuso. Mas olha lá, está vendo o tanto que a mola entrou para dentro? Será que tem força para frear um caminhão uma mola dessa? Quantos anos de mecânico já, meu filho? Está fazendo seis anos que eu estou aí com a oficina. Seis anos de oficina? Seis anos de oficina. Nunca se machucou? Graças a Deus, cara. Graças a Deus. Mas é uma profissão que o cara tem que ficar ligeiro, né? Ah, cara. Tudo tem um processo para ser feito, né? É, né? Tem uma maneira que começa e termina. Se você respeitar, acho que não tem erro, né, irmão? É, né? Mas é perigoso, cara. Está bom trabalhar aqui com o Dilo, com os piados do Dilo, com o Sandro? Está excelente, irmão. É, os caras são bons? Sem palavras. É? Galera da hora, hein? Você ralava onde antes? Eu estava trabalhando antes na extra ambiental, e antes disso você estava na servopa ali com os vagas. Ah, você estava dentro da servopa, na concessionária? Mas daí a servopa pesados? É, a caminhões. Caminhões, né? É, aqui embaixo. É. Rapaziada, eu vou falar todas as oficinas e todos os serviços que a gente está indo, o pessoal está reclamando falta de funcionário, viu? Se eu falo, você que está empregando e dê valor no seu funcionário, menos caminhoneiro, porque os caminhoneiros quebram as molas, assim, ó. É, mas não, como é que não vai dar valor para um piazinho desse, ó? Até coca atrás para nós, meu filho. Não, esse é o melhor que tem, né, piazado? Tem para as cabeças. O piazinho é o melhor, né? Hein? Nas oficinas que você trabalhava, os motoristas levavam a coca assim ou não? É raro, é um olho. Ah, louco, hein? Esse Ricardinho é o melhor que nós está tendo, viu? Tá, uai. Aí, piazado, se vocês precisarem mexer no caminhão de vocês, eu sempre recomendo aqui. Eu não gosto de recomendar, porque a gente recomenda, depois enche de serviço e nunca tem tempo para atender nós. Mas eu recomendo vocês virem aqui na oficina do Dilo, na Nicola Pelanda, aqui, ó, Pinheirinho, Curitiba. É, sempre me atenderam desde o meu 1513. Quem fez o motor do meu 1513 uma vez foi o Léo ali, ó. Motor que durou mais de 10 anos, cara. Pensa que o caminhãozinho ficou bom, tudo. Elas situações sempre estão cheias de serviço, são muito honestos. Tem um povo honesto aqui da oficina do Dilo. Provavelmente, se você já mexeu e está vendo esse vídeo, você pode até complementar o que eu estou comentando aí nos comentários. O pessoal aqui sempre bem atencioso com a gente aí, com todos, né? Não só com a gente, com todos, né? Positivo, Baixãozinho, mas é isso aí. Só ficar aqui meus momentos de gratidão por tudo que já fizeram por nós aí nessa oficina desde a época do 1513, depois com a Tego e sempre tiveram um tempinho pra atender nós. Sempre foi bem tratado, hein ou não? Quase nunca vem, né? Você quase não para a oficina, né? Cara, não. Eu vou falar pra vocês, rapaziada, ó. O Iveco não quebra, né? É um tanque de guerra. Nós só vêm pra oficina mesmo pra trocar óleo, trocar lona de freio. É... Tambor foi trocado? O teu não, né? O teu não. O do Matheus foi trocado. O do Matheus foi trocado todo, o roxo. E só isso aqui, ó. Que isso aqui qualquer caminhão acontece, ó. Quebrar uma mola, cuica e tal. Mas não mais viver com tanque de guerra, rapaziada. Não para, né, Nani? Só morro nós anda, só mina, só buracaiada, hein? Mas é isso aí, rapaziada. Agradecer a todos aí da... aqui da oficina do Dilo. Agora deixa eu tomar uma coca. Pra você ficar bom mesmo, você deixou um copo de coca pra mim. Deixou ficar dada? Ô, maninho, queria agradecer aí também pela atenção que você deu aí. Tá de boa postar o vídeo, né? Não é foragido, nada, né? Pensão, tudo em ordem, que certinho. Então tá bom. É, teve um desses dias que saiu correndo. Teve um que ganhou bilhete premiado aí, ó. Ganhou um bilhete premiado de 5 mil. Não quis gravar o videozinho pra nós postar porque tava devendo pensão. Mas nós gostamos do centro também, baixão. Mas paga pensão, né, meu filho? Paga pensãozinho em dia, senão você vai ficar lá na gradinha. Vai dar ruim de ser. É, pensãozinha da cadeia, né, meu filho?